Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Afrânio, eu sou Marshall Blackbelt e vim apresentar nesse vídeo como podemos criar um histograma utilizando o Python. Então estou com a interface do Jupyter Notebook aberta e vou criar um novo arquivo Python 3. Então clico em new, Python 3, nós temos um novo arquivo. A primeira coisa que precisamos fazer é importar as bibliotecas necessárias para a criação do histograma. Então a primeira biblioteca que eu vou importar é a Pandas, que é uma biblioteca bem tradicional para análise de dados no Python. Vou dar o Shift e Enter. E a segunda biblioteca que eu vou importar é a Matchplotlib, que é uma das bibliotecas disponíveis para a criação de gráficos no Python. Shift e Enter, importei. O próximo passo será carregarmos os dados de um arquivo que eu já tenho aqui no meu computador, onde os dados estão separados por vírgula. Então é um arquivo no formato CSV. Para isso eu posso utilizar um método da biblioteca Pandas chamado read.csv e passar o diretório em que o arquivo está gravado no computador. No meu caso é no diretório raiz, dentro de um diretório Python, eu tenho o arquivo chamado eb.csv. Dou um Shift e Enter e com isso carreguei os dados do arquivo eb.csv. Para olhar as primeiras linhas do arquivo eu posso utilizar um método chamado head da biblioteca Pandas, onde ele exibe as primeiras linhas de um arquivo importado. Vemos no arquivo que temos várias colunas e o que nós queremos fazer é um histograma da coluna normal. Para isso eu vou gravar dentro de uma variável os valores da coluna normal, utilizando um método do Python chamado lock, onde eu consigo trazer todas as linhas de uma determinada coluna do meu conjunto de dados. Dou um Shift e Enter e com isso temos agora dentro de dados todos os números da coluna normal. O próximo passo será criar o histograma desses dados. Então para isso eu vou usar a biblioteca matplotlib e o método chamado ist, onde eu vou passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro onde estão os dados, que no nosso caso aqui é a nossa variável dados, e eu vou passar um parâmetro chamado bins, onde eu vou dizer para o Python que eu quero automático. Então ele vai calcular automaticamente quantas classes forem necessárias para a criação do histograma. Dou um Shift e Enter e com isso o Python criou o histograma. Ok pessoal, então posteriormente voltarei com mais vídeos mostrando algumas aplicações do Python que podemos utilizar dentro dos nossos projetos 6 Sigma. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!